Obrigado. Frederico, sirva champanhe para todos. Temos muito o que comemorar. Pode-se saber do que se trata, Condessa. Quando se termina a noite com champanhe, eu entendo. Mas quando se começa, deve-se ter um bom motivo. E temos? Nós vamos comemorar o rompimento do noivado de Jorge Luiz com Emília Gonçalves. Doutor, dizem que vingança é um prato que se deve comer frio. Pois eu acho que é como champanhe, que se deve servir bem gelado. Que é para conservar a pressão na hora de explodir a Rony. Podia me dar um minuto da sua atenção, doutor Tese? Mas, claro. Senhora, senhorice, com licença. Laura, mas do que se trata? Uma consulta. É a sua vez, doutor. Pensei que o senhor mantivesse um atendimento especial para indigentes no hospital. Não aqui no clube, justamente no meio do nosso jogo de cartas. É para você, Laura? Não. É... É para Emília. Ela não estará bem precisa do senhor. Vá depressa, doutor. Na família Gonzales, há uma notória tendência ao suicídio por parte de pai. Por parte de mãe, há tendência outra. Pode continuar seu jogo, doutor. Eu espero. A crise de Emília é emocional. Porque cada gestão de... Não tem nada que ver com crise de mulher histérica. Cujo marido precisa de amante e frequenta bordéis para compensar a frigidez dela. Como é notório na família Monte Verde. Não tem nada que ver com isso.